Música 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 Que bom estarmos aqui em mais um encontro Em mais uma aula Espero que vocês estejam todos bem Aí na sua casa com sua família Que também tenha dado tudo certo Nas atividades da semana anterior No vídeo anterior E também que você tenha acompanhado A nossa linda semana champanhar E que você tenha ficado Conectado pela força do amor Se você ainda não viu Vai lá no nosso canal E assiste A acolhida, a visita ao museu Tudo Todas as homenagens A São Marcelino Champanhar E hoje A nossa aula é de Matemática Para começarmos Vamos logo fazendo a nossa agenda Ela vai estar aqui da escrita no vídeo Para o primeiro dia Você vai fazer da página 84 A 86 Para o segundo dia Você vai fazer 87 Até 90 E para o terceiro dia Você vai usar o seu caderno De atividades complementares Número 3 38 e 39 Combinado? Essa é a atividade da semana Dividida sempre em 3 dias Para não fazer tudo de uma vez E hoje eu trago Uma proposta de Fazer possibilidades A multiplicação Nos dá essa oportunidade E aí para a gente começar A gente vai ver problemas de contagem E nós vamos começar da página 84 Acompanha aí Olha aí na tela Henrique é ator E trabalha animando festas Para fazer seu trabalho Ele usa diferentes figurinos E acessórios Aqui diz que você destaque O material complementar E escolha uma combinação Para o rosto de Henrique Claro que você não vai destacar O que é que você vai fazer? Nós vamos Observar Quantas possibilidades Nós podemos usar No Henrique No personagem E aí você vai responder De quantas maneiras diferentes É possível mudar esse visual Combinado? E na página 85 Também traz a mesma proposta Sendo que dessa vez Ela diz assim Henrique vai fazer uma apresentação De palhaços na próxima semana Essa apresentação será feita em duplas De um palhaço e uma palhaça Então você vai ver Quais duplas serão possíveis fazer E vai colocar aqui A sua resposta Na pergunta E na próxima página A gente também vê Um outro exemplo De possibilidades E agora Dessa maneira É Em forma de uma tabela As opções de toucas E as opções de macacões Para um bebê De quantas maneiras Esse bebê Pode ficar vestido E Para o segundo dia A gente vê na página 87 Tabelas de dupla entrada Observem aí Esse primeiro exemplo Um instituto de pesquisa Entrevistou adultos De uma cidade Para saber qual era A brincadeira preferida deles Na infância Pular corda Amarelinha Brincar de pega-pega Cada adulto Pôde escolher Apenas uma brincadeira E dois funcionários Do instituto Organizaram os dados Da pesquisa Olhem só Eles fizeram aí A tabela Essa tabela É de dupla entrada E o Carlos e o Fernando Esses que estão aí Na imagem Dizem Fiz duas tabelas Uma com a preferência Dos homens E outra com a preferência Das mulheres E aí o Fernando explica Em vez de fazer Duas tabelas Você pode reunir Os dados De uma única tabela Chamada de tabela De dupla entrada E aí você vai ter A oportunidade De completar A tabela de dupla entrada A partir das informações Que você viu aí Nesse exemplo Do Carlos e do Fernando Então Você vai ainda Fazer na página 88 também Mais tabelas De dupla entrada Vai construir Também tabelas E isso você vai Fazendo Até a página 90 Da mesma forma Lá no caderno De atividades Também Além de Trabalharmos Com problemas De contagem Nós também Vamos trabalhar Com tabelas De dupla entrada Assim como foi mostrado No exemplo Combinado? E aí Você vai ter A oportunidade Também agora De fazer Um desafio Que eu tenho Para você Exatamente De acordo Com o que a gente Viu essa semana Tabelas Você deve ter lido O nosso paradidático Diário de bordo De Noé Espero que tenha lido Se ainda não leu Ainda dá tempo Corre lá Pega o paradidático Lê Que vai valer a pena Então Você vai Através da sua leitura Você vai fazer Uma tabela Pode ser de dupla entrada Pode ser uma tabela Simples Com todos os dados Com todos os dados Que aparecem No livro paradidático Lá no diário De bordo De Noé De que fala Esse livro? Eu acredito Que é de animais Não é isso mesmo? Então você vai fazer Uma tabela Pode fazer uma tabela Com espécies De animais Ou com Separando machos E fêmeas Você é que vai escolher Que tipo de tabela Você vai fazer E será que realmente Dá pra fazer uma tabela? Ou uma tabela simples Ou uma tabela de dupla entrada? Você também vai me responder isso Se não der pra fazer Justifique sua resposta Por que que não dá pra fazer? Tá certo? E no próximo vídeo A gente desvenda esse desafio Hoje A gente finaliza por aqui A nossa aula Espero que a semana de vocês Seja maravilhosa Cheia de surpresas De novidades Produtiva Que você possa ler seu livro Que você possa estudar Que você possa fazer As atividades do livro E do caderno de atividades E possa também executar o desafio Tá certo? A gente fica por aqui Tenham uma excelente semana E até a próxima aula Oi turminha do quarto ano Que bom estarmos aqui Em mais um encontro Em mais uma aula Espero que vocês estejam todos bem Aí na sua casa Com sua família Que também tenha dado tudo certo Nas atividades da semana anterior No vídeo anterior E também que você tenha acompanhado A nossa linda semana champanhar E que você tenha ficado Conectado pela força do amor Se você ainda não viu Vai lá no nosso canal E assiste A acolhida A visita ao museu Tudo Todas as homenagens A São Marcelino Champanhar E hoje A nossa aula É de matemática Para começarmos Vamos logo Logo fazendo A nossa agenda Ela vai estar aqui Descrita no vídeo Para o primeiro dia Você vai fazer Da página 84 A 86 Para o segundo dia Você vai fazer 87 Até 90 E para o terceiro dia Você vai usar O seu caderno De atividades Complementares Número 3 38 E 39 Combinado? Essa é a atividade Da semana Dividida sempre Em três dias Para não fazer Tudo De uma vez E hoje Eu trago Uma proposta De Fazer possibilidades A multiplicação Nos dá Essa oportunidade E aí Para a gente começar A gente vai ver Problemas de contagem E nós vamos Começar Da página 84 Acompanha aí Olha aí na tela Henrique é ator E trabalha Animando festas Para fazer seu trabalho Ele usa diferentes Figurinos E acessórios Aqui diz Que você destaque O material complementar E escolha Uma combinação Para o rosto De Henrique Claro que você Não vai destacar O que é que você Vai fazer? Nós vamos Observar Quantas possibilidades Nós podemos Usar No Henrique No personagem E aí você vai Responder De quantas maneiras Diferentes É possível Mudar Esse visual Combinado? E na página 85 Também traz A mesma proposta Sendo que Dessa vez Ela diz assim Henrique Vai fazer Uma apresentação De palhaços Na próxima semana Essa apresentação Será feita em duplas De um palhaço E uma palhaça Então você vai ver Quais duplas Serão possíveis Fazer E vai colocar Aqui a sua Resposta Na pergunta E na próxima página A gente também Vê um outro Exemplo De possibilidades E agora Dessa maneira É Em forma De uma tabela As opções De toucas E as opções De macacões Para um bebê De quantas maneiras Esse bebê Pode ficar Vestido E Para o segundo dia A gente Vem na página 87 Tabelas de dupla Entrada Observem aí Esse primeiro Exemplo Um instituto De pesquisa Entrevistou Adultos De uma cidade Para saber Qual era A brincadeira Preferida Deles Na infância Pular corda Amarelinha Brincar de pega-pega Cada adulto Pôde escolher Apenas uma brincadeira E dois funcionários Do instituto Organizaram Os dados Da pesquisa Olhem só Eles fizeram aí A tabela Essa tabela É de dupla Entrada E o Carlos E o Fernando Esses que estão aí Na imagem Dizem Fiz duas tabelas Uma com a preferência Dos homens E outra com a preferência Das mulheres E aí o Fernando Explica Em vez de fazer Duas tabelas Você pode reunir Os dados De uma única tabela Chamada de tabela De dupla Entrada E aí Você vai ter A oportunidade De completar A tabela De dupla Entrada A partir das informações Que você viu Nesse exemplo Do Carlos E do Fernando Então Você vai Ainda fazer Na página 88 Também Mais tabelas De dupla Entrada Vai construir Também Tabelas E isso Você vai Fazendo Até a página 90 Da mesma Forma Lá no caderno De atividades Também Além De trabalharmos Com problemas De contagem Nós também Vamos trabalhar Com tabelas De dupla Entrada Assim como foi mostrado No exemplo Combinado? E aí Você vai ter A oportunidade Também Agora De fazer Um desafio Que eu tenho Para você Exatamente De acordo Com o que a gente Viu Essa semana Tabelas Você deve ter lido Nosso paradidático Diário de bordo De Noé Espero que tenha lido Se ainda não leu Ainda dá tempo Corre lá Pega o paradidático Lê Que vai valer a pena Então Você vai Através da sua leitura Você vai fazer Uma tabela Pode ser de dupla Entrada Pode ser uma tabela Simples Com todos os dados Que aparecem No livro Paradidático Lá no diário De bordo De Noé De que fala Esse livro? Eu acredito Que é de animais Não é isso mesmo? Então Você vai fazer Uma tabela Pode fazer uma tabela Com espécies De animais Ou com Com Separando machos E fêmeas Você É que vai Escolher Que tipo de tabela Você vai fazer E será que realmente Dá para fazer Uma tabela Ou uma tabela Simples Fizou uma tabela Que você possa ler Seu livro Que você possa Estudar Que você possa Fazer as atividades Do livro E do caderno De atividades E possa também Executar o desafio Tá certo? A gente fica por aqui Tenham uma Excelente semana E até a próxima aula Tchau Tchau